A bala da prática, sabe que eu vou te dizer na casa? Foi ele que eu pedi com o colo, que eu pedi com o colo, que eu pedi com o colo, ele não vale a comida que come. Quem comprou dele, eles são maiores que eu fiz. Eu não votei, já sabia que ele era um tremendo irmão, porque eu morava aqui do lado dele, separei com o telado de caveiras. Ele não vale a comida que come. Então, outra coisa, o castelo do Ramon é o vice, não é esse? Eu conheço gente que esteve na casa do Ramon, tem 300 reais de EPT1, o Ramon deixou por 80. E pode deixar com ele, porque não foi nós. Obrigada a você. Eu quero agradecer essa município lá da Praia de Ovaldo, que nos contribuiu para o depoimento. Obrigada a você. Obrigada a você. Se o prefeito acatasse o meu requerimento que eu pedi a ele para revogar a lei do aumento do IPTU e mandasse outra lei, e dividisse o aumento em 3, esse aumento que vem em 3 anos Mas nada disso tinha acontecido, aí o pessoal pegasse e revocasse por razão Porque o aumento no excessivo do processo de aumento do IPTU Qualquer rancinha está na sua casa, paga uma taxa de limite e paga IPTU Tem muito aumento ou não? Não, claro, mas não foi cobrado o aumento A pessoa cobrou, mas não foi tanto Não foi tanto Agora, é o seguinte Tu pagava 100 reais ou te paga 200 Então que divide esse preço Tem 100% que eu dividi em 3 anos Dava 30 e pouco por ano Tudo bem Ele ficava de bem com o povo E não ficava de bem com ele E o povo ficava de bem com ele Faz assim, mas ele não quer fazer Eu falei com o Léo Para fazer essa ideia Para surgir essa ideia para o Léo Só que o Léo não falou Não, isso ele não vai fazer Enquanto que vem tem outra reajuste Bem grosso assim, bem grosso Pelo mês que está mandando No fim eu tenho No fim eu Eu como vereador do PNDB Eu tenho pena no cacheto Eu tenho pena no cacheto Eu fui empresário O empresário escutando isso na frente da prefeitura Muito obrigado Muito obrigado 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 Até que haja a abertura De uma negociação concreta As nossas reivindicações Porque até o momento A administração não se manifestou Para dizer que não houve nada de abertura Montou-se através de documentos enviados Aos setores de trabalho Que fossem eleitos representantes Para o início da discussão do plano de casas e salários Da Secretaria de Involução O que já houve uma reunião Numa sexta-feira E amanhã às 16 horas Teremos a segunda reunião A primeira foi de apresentação E a próxima já será de encaminhamento Eu gostaria rapidamente aqui De ler para vocês O documento que iniciou todo esse processo Pois esse documento foi dirigido A essas autoridades que eu senti A anteriormente Senhor prefeito Cumprimentando o goleamento E com base no artigo Terceiro da lei federal 176 de 83 de 89 Vindo através dessa Comunicar oficialmente a vossa Que de acordo com o que foi deliberado Em nossa Assembleia Geral No último dia 23 de março de 2010 A partir das 17 horas dos dias 6, 13, 13, 20 e 27 de abril do Correto Serão realizadas manifestações pacíficas e ordeiras Por parte deste sindicato Juntamente com os servidores públicos municipais Em frente a fé da Prefeitura Municipal de Biguaçu Em busca de resultados mais concretos No que de respeito A nossa pauta de reivindicações Em nada atendida até o presente momento Os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Biguaçu A sociedade precisa saber por que Por que estão distantes de igreja Por que os sindicatos e trabalhadores da Prefeitura Municipal de Biguaçu Após várias assembleias e interativas Apresentou no meio de dezembro A pauta de reivindicações salariais Para o exercício de 2010 Ao executivo municipal